Hoje para o almoço, o quiabo, eu lavei ele, coloquei um pouco de limão na água que eu lavei. Estou fazendo ele bem sequinho assim, tentando deixar secar o máximo para sumir toda aquela barba que eu não gosto, aquela barba que ele tem. Estou fazendo assim, estou afogando ele até secar todinha. Até secar todinha. Olha. E lavei com limão. Ficou bom. Mas se vocês tem alguma sugestão, alguma coisa que vocês achem, que vocês fazem, que é um segredo bom, vocês deixem no comentário desse vídeo aqui. Que eu estou na dieta para recuperar a minha saúde, né? Eu estou com 10 quilos a mais do peso. Mais de 10 quilos a mais do peso. Para pesar 50 quilos, eu peso 62 quilos. E eu vou ter que perder, perder esse peso que eu ganhei durante a minha vida. Porque eu acho que está prejudicando o meu fígado. Porque eu retirei a vesícula com 23 anos. E prejudicou bastante. E agora eu estou mexendo com a alimentação. Hoje eu vou comer quiabo com um pouquinho de arroz. E mais algumas coisinhas que vocês vão ver mais tarde. Azeite por cima de olívia. Para ficar saboroso, né pessoal? Não coloquei cebola por causa da Jane. Ela gosta muito de quiabo. E aí ela fala, nossa mãe, estava com vontade de comer quiabo e você colocou cebola. Então eu não vou colocar por causa disso. Então eu vou deixar guardadinho aqui. Vou sair, vou no mercado. Quando chegar eu vou almoçar. Amores, já tomei um banho pessoal. Vou indo lá no mercado. Convido vocês aí junto comigo. Vamos embora pessoal. Fechar a porta aqui. Um beijo de bom dia. Comprar legumes. E as coisas assim para fazer a dieta pessoal. Comprar pão integral. Eu convido vocês para acompanhar esse vídeo até o final. Para assistir o que eu comprei. E o meu dia de hoje. Me arrumei, estou feliz. Eu creio que eu já estou perdendo peso pessoal. Mas eu estava gordinha, hein gente? Eu estava gordinha. Porque fui pesar, já estava fazendo dieta. Tinha uma semana e eu estava com... Quando eu fui pesar, 62 quilos. Bem gordinha, né? Já cheguei. Vou entrar no mercado. E se eu compro alguma coisa saudável. Né, Laine? Laine falou, mãe, se você não cuidar, eu vou te acompanhar. O meu peso ideal é 62. E eu vou chegar ao teu peso. E eu para mim estava bom, sabe? 62 quilos. Mas eu não estou muito bem de saúde, né gente? Se for gordura no fígado, né? Eu acho que é, porque... Eu acho que é. Né? Vai melhorar fazendo a dieta, né? E se... Se não for fazendo a dieta, vai melhorar o meu autoestima, meu... Eu peguei uma cestinha, porque eu não vou comprar muita coisa. Eu vou dar uma olhada nas coisas. Integral, pessoal. Aquela torrada que eu comprei esses dias, eu gostei dela. Vou pegar de novo. Eu creio que vai fazer bem. Essa torrada aqui, pessoal. Não sei se eu levo duas já. Eu só venho no mercado depois buscar. Dessa aqui, ó. Eu gostei dessa. Ela é integral. E eu estava com vontade de comer pão de alho. Eu estava querendo fazer... Estava não. Estou querendo fazer com essa torrada. Vou levar duas por causa disso. Balas doce, eu tirei de vez. Não vou comprar bala nem doce. Essas coisas assim. Tirei açúcar. Não quero perder. Se Deus quiser, eu quero chegar no meu peso ideal. Já perdi 10 quilos. E estou animada, hein, gente? Vocês também. Bora perder peso junto comigo? Depois de vendedor na porta, a gente só perde. O cara passou vendendo as bananinhas tudo ruim lá. Ah, R$2,50. A banana aqui está R$1,35. Nunca mais. Vou comprar coisa na minha porta. Ainda vende coisa ruim ainda e caro demais. Você pede desconto. Não posso fazer. Então perdeu o preguês. Não compro mais. Vou pegar o canto. Banana. Está madura, né? Banana tem que comer logo. Levar. Vou levar umas frutas. Depois eu mostro para vocês. Lá na cidade da Elaina, o que eu achei legal é que as vendas. Vende a bandejinha com bastante fruta. Mais de 4, 5 frutas numa bandejinha. Maravilhoso. Aqui, Laíno, a gente tem que comprar, fazer a bandejinha em casa. Não tem nenhum lugar que vende bandejinha de fruta. Aí eu vou tentar comprar as frutas para montar a minha bandejinha lá em casa. Tenho menos carboidrato, né? Vou levar frutas e não vou levar batata. Eu gosto muito de batata, eu não vou levar. Vou levar batata doce no lugar da batata normal. Você está campando aqui? Estou infeliz, campando e animada. Vou levar só as coisas. Vou comer só coisas saudáveis de hoje em diante. Diz que nós é o que nós come, né, gente? Pessoa, pessoal, coisa dessas. É abobrinha. Eu não gosto de abobrinha. Abobrinha eu só como se ganhar. Porque eu não vou comprar uma coisa que eu não gosto. Não vou fumar de novo, hein, pessoal? Vou levar tomate, bem pouco também. O tomate é bem puxado no preço. Está R$2,99. O mais barato está da batata doce. Está R$1,95. E a banana, a banana hoje está bem com R$1,35. R$1,35. E eu fui comprar a banana na minha porta, lá no banana ruim, R$2,5. E o cara não tem que dar desconto, não. É o meu quarto. Eu não compro mais, nunca. Toda a compra. Agora é... Comprei tantas coisas assim de... Verdura, legumes, que eu esqueci até de sabão. Pessoal, se não pudesse comprar essas coisas, né, tinha que fazer um jeito de fazer, né, gente? Fazer sabão, detergente. Aí sim, hein? Vou passar a compra já, gente. Vamos ver como tudo deu. Tomara que eu não tenha que deixar aí e buscar dinheiro. Já comprei, pessoal. Agora eu vou pra... Ainda é passar na Bugigã, comprar uma tinta. Vou passar na minha geladeira, que tem um descascadinho. E vou pra casa. Bora, pessoal. Eita. Felicidade, gente. Na rua, tô comprando. Feliz. Graças a Deus. Pessoal, eu tô com saudade da Elainha, da minha netinha. Tão gostoso lá, a gente não conhece. Sabe quando eu tô junto com eles? Parece que... Assim, o tempo passa, assim. Parece que o tempo para pra nós. É uma felicidade, assim, quando eu tô junto. E a Elainha, ela é engraçada igual eu. Ela é animada. Assim, pra conversar, brincar. Sabe? Bora, meus amores. Comprar o negócio lá e ir pra casa. Minha mãe foi no mercado e guardou todas as coisas já. Mãe, vem aqui falar com o pessoal, ó. Ela comprou cebola, tomate, alho, três dentes de alho, batata doce, repolho. Esse negócio integral que ela comprou dois. Ovos, melão, melancia, banana, melão, melancia, banana, fígado, maçã, abacaxi. E a gente vai fazer fígado no almoço. E essas frutas aqui, ó. Então, fígado também. Uma manga e cinco cocais. Ó! Essa foi a minha conta, deu? R$65,00. Quem tá comendo essa torrada aqui, gente? Pra gente, ela gostou. Mostrou tudo, gente? Ó, mostrei. Tava em pó. E detergente. E detergente. E aí, a mãe tá comendo. Gente, a gente esqueceu de gravar. Você gravou ainda? Direto é uma bênção, hein, gente? Tô tremendo. Tremendo? Claro, eu comia quatro carboidratos por um dia. Mas isso é psicológico, carboidrato não sustenta, não. Ela tá acostumada. Ei, mãe. Acabei de chegar do mercado, pessoal. Comprei umas coisas e vou fazer um... Preparar, vou montar um pratinho da minha dieta. Convido vocês a acompanhar. Assistir esse vídeo até o final. A gente vai fazer... Vai fazer o fígado, eu vou mostrar pra vocês. Ó. A gente tá temperando o fígado. Vou fazer o fígado feito no vapor. Pra fazer parte da dieta. Vamos dar pausa aqui. Então, pessoal, eu tô preparando uma salada de repolho. Repolho com tomate. Vou cortar. Daqui a pouco você vai ver meu prato montado. Delicioso e maravilhoso. E aí, tem o fígado? Fígado que eu fiz cedo, ó. Tem o fígado também. E ovo. Ovo e... Tô cozinhando uma beterraba também. Beterraba eu vou fazer salada também, beterraba. Não, não vou colocar no repolho, não. Vou comer só a beterraba. Gente, eu tô querendo pegar saúde. Tô sentindo que meu corpo precisa comer... Comida saudável. Comida saudável, porque eu não aguento mais sofrer. Então, é isso. Mas vamos fazer uma salada de beterraba também pra mim. Pra substituir um pouco das coisas que eu tirei. Ó, gente. Todo mundo trabalhando. Minha mãe tá cortando o repolho. Eu temperei o fígado, né? Temperei o fígado. A gente vai colocar pra cozinhar. Aqui tá o tomate também, que ela vai colocar no... Na salada. Aqui tá a panela, que eu já vou colocar o fígado pra fritar. Aqui tá os ovos e a beterraba. E aqui tá o quiabo. Aí eu vou pegar o restante da comida e já vou colocar pra esquentar também, né? Minha mãe disse que tá empolgada com a dieta, né? Vamos ver quanto tempo dura. O pessoal não tá botando pele no vídeo, nem visualização não teve quase. Mas eu, quando eles veem que eu emagreci, aí vai falar não. Mas é que as pessoas acham que você não precisa emagrecer. É, mas é que eu tô com... Tô com mais de 10 quilos a mais. E eu tô com problema, acho que no fígado, sei lá, gordura no fígado. Porque eu comia coisa gorda demais. Carboidrato, muita coisa. Queijo. E eu não tenho vizinho. Eu tirei a vizinho com 23 anos. Gente, coloca aí nos comentários se vocês acham que ela vai continuar e que ela vai... No nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu tenho que emagrecer. A comida que eu comprei, tudo saudável. Eu tô doida pra comer uma pizza. Tá doida, tá da noite mesmo. Meus amores, olha a delícia de salada, meus amores. Vocês não tão botando pé na Sueli, não? Vocês vão ver, eu vou pesar na frente de vocês. 62 quilos eu tava pesando. Agora, quando eu for lá, que eu tiver pesando 53, vocês vão falar... Realmente, a Sueli, vamos fazer igual a ela. Nossa, 53 vai ficar magra demais, hein? Vai ficar linda, maravilhosa. Senão, modelo. Pessoal, nós estamos esquentando o arroz. Panto que eu vou comer bem pouquinho de arroz. Três colheres de arroz só. A gente vai esquentando. Só um pouquinho de água. E aí eu vou esquentar o feijão também, ó. Tô tudo encaminhado. Esquentar um pouquinho de feijão. Olha, tá chovendo. Tô maravilhando. Olha. Lavei ele com limão, ó. Não tá com baba, ó. Ó, soltinho. Eu coloco limão, não fica com baba mesmo, não. Soltinho. Já colocou pra esquentar? Hã? Colocou pra esquentar ele? Ainda não. Ó, gente. Esse é o meu prato. Esse é o meu prato. E esse é o prato da minha mãe, com um pouco menos, né? Porque eu não preciso emagrecer, né? Duas, três colherzinhas de arroz bem pequena. Fala o que que tem no seu prato, mãe. Três colheres de arroz pequena. Tá chovendo. Quiavo, tomate, repolho e fígado mal passado e ovo. Pessoal, já vou emagrecer. Vocês vão ver. Eu fixo. Ó, fígado, arroz, ovo, repolho, tomate e quiabo. E feijão, você colocou? Vão comer, meus amores? Feijão não, porque eu tô só com carboidrato. Feijão é carboidrato? É, é tudo, não é? Não, acho que não. Será? Feijão é rito em pó, pelo ferro. Ó, gente, e esse é o meu prato. E agora eu vou comer. A mãe tá comendo já. Meu amores, vamos comer? Olha, boa, pessoal. Não sei nem o que eu pego, só tem levinho. Tá gostoso? Tá bom. Olha, a mãe colocou a farinha nessa latinha aqui, ó. E sal aqui. Vinagre. Ah, mãe, coloca azeite na sua comida. É mesmo, pega lá azeite. Vou lá pegar o azeite. Aqui o azeite. Só um pouquinho, né, Sal? Uhum. Pra dar um gostinho, né? Uhum. E eu vou comer, gente. Eu não coloquei o fígado ainda no meu prato, ó. Vocês estão vendo? Eu tô esperando ele chegar mais um pouquinho. Meus amores, tá uma delícia, meus amores. Uma delícia. O quiabo mesmo, a Jane adorou. Ficou sem baba. Lavei ele com... Joguei limão por cima e lavei ele. E fui fritando ele assim. Secando ele, porque eu não ponhei óleo direito. Bem pouquinho. Comida tá maravilhosa. Tem que final pra você falar do canal, mãe. Uhum. Eu expliquei, eu gravei o vídeo. Gente, eu tô tentando explicar pra minha mãe que ela perde a massa gorda, né? Que é a massa... Que é a gordura. E ela ganha a massa magra. Uhum. Com facilidade. Uhum. Fazendo exercício. Porque, ó, gente, ela tem muito músculo, ó. Você rela na perna dela, é só músculo. Então, assim, ela tá preocupada porque ela não emagreceu muito, tanto que ela queria. Só que, na verdade, ela emagreceu sim, massa gorda. Só que ela adquiriu músculo. Músculo. E o músculo pesa mais que a gordura. Tanto quanto a gordura. Foi isso. Foi isso que eu tava preocupada. Tem uns 10 dias comendo, assim, comida, né? Comendo comida com dieta. E ela não tava perdendo tanto peso. Então, gente, tem muita gente que faz academia pra engordar. Pra ganhar massa, né? E a massa, ela é pesada. Ela pesa também na balança. E a minha mãe tem muita massa. Então, quanto mais ela anda de bicicleta, mais massa ela adquire. Então, ela vai ganhar peso. Olha aqui. Eu achei que o bumbum diminuía. Ó, gente. Aí, ela tá, tipo, com essa história aí de regime. Aí, ela faz exercício, né? Que ela tá fazendo todo dia com aquela bunda. Tá fazendo exercício todo dia. E ela tá ganhando massa. Então, o peso dela não vai diminuir agora, assim. Tão drástica. Igual eu também. Quando... Se eu começo a fazer exercício, às vezes eu me sinto mais gorda. Minhas pernas mais grossas. Exercício simples. Ó, esse aqui, vai lá e coloca pra fazer. Eu fiz, peço pra meu bumbum, aumentou. Aí, a minha mãe anda de bicicleta. Caminha. Barbolê. Aí, ela vai ganhar massa. Faça o barbolê pra ganhar, diminuir a cintura. Então, gente. Fica a dica, viu? Se você não perder peso, às vezes você tá perdendo gordura e tá adquirindo massa. Só uma dica, pessoal. Se você não perder peso, é porque você não comprou um bumbum igual o meu. Esforça aí, pessoal. Roda. Ó, pra emagrecer a cintura, 300 vezes. Fica lá fora fazendo 300 vezes antes de dormir. Se for gordinha, vai encontrar um bumbum maior. Daí, a cor vai diminuir o tamanho do bumbum. Essa é a receita da cintura. É a dica, Tietchan. Eu assisti um vídeo de uma mulher que ficou uma semana no spa e perdeu só os 500 gramas. Porque ela ganhou massa muscular. Tô confiado que eu ganhei foi massa. De vez emagreceu e mordei. Mas não, mãe. A massa não é ótima você ganhar massa. Imagina. A massa é maravilhoso você ganhar. Entendeu? Uma pessoa saudável. Sabe aquelas mulheres na televisão que não tem um pingo de gordura, mas tem umas pernonas bem grandonas? Nem eu. Se elas sobem na balança, elas têm 80 quilos pra lá. Sério? Pesa bastante? Pesa bastante. 80, 70, 90 quilos. Aquelas mulheres fisiculturistas também. O mais bonito do mundo, assim, perfeito, assim, é pequenininho, né? Não pode? Você já viu? Ah. É baixinho, não é? Só tem um corpo perfeito. Então, as fisiculturistas, elas pesam bastante. Elas não são magras. Elas têm a massa, né? É. Gente, tô falando aqui pra minha mãe que eu vou emagrecer mais que ela nessa história. Porque, além de eu estar comendo igual ela, né? Porque eu acabei entrando na dieta. Na dieta, pra fazer dieta. Eu não tô fazendo exercício. Então, eu vou emagrecer. Emagrecer mesmo, na balança, gente. Ó, meu cabelo é tudo fazado. Então, eu vou emagrecer na balança. Ô, Gênero, vou lá ou não? Porque eu tô comendo igual ela, só que eu não tô fazendo exercício pra ganhar massa, entendeu? Então, eu vou emagrecer de forma flácida. Mas eu não preciso emagrecer muito, então não vai ficar tão flácida, né, mãe? Viu, meus amores? Não tô ficando magrinha a cara, tá? Ó, minha mãe tá com o rosto mais fino, gente. Não tá? Olha aqui. Tá caindo. Você emagreceu sim, mãe. Só que o problema é a massa. Amores. Feliz, pessoal. Tô feliz. Eu te pareço uma menina Quando o pessoal do canal me enxerga Meus amores, um beijo no coração de vocês. Pessoal, quem gostou desse vídeo, curte, dê seu like. Inscreva-se no canal ainda quem não é inscrito e um beijo no teu coração. E lembre-se, pessoal, você é especial, você tem valor. Eu te amo e Jesus também. Pessoal, passe esse vídeo pros outros amigos, mãe, parentes, irmãos, pra ver a minha luta, o meu esforço pra emagrecer, pra pegar a saúde, porque nós estamos suspeitos que eu tô com gordura no fígado Por eu ter feito a cirurgia da visícola, tirar da visícola com 23 anos, e comido muito mal até aqui. Tem 20 anos que eu como mal. Então, eu tô acima do peso de 10 quilos. Fica firme que vocês vão ver ainda, gente. Vocês vão ver eu aí... Ah, tô com a tinta na ponta do dedo. Não sei onde eu comei. Então, aí, pessoal, passe pra amigo, irmão, parente, colegas, vizinho. Inscreve no canal ainda quem não é inscrito. Quem é inscrito, um beijo no teu coração. Continua, meus amores, dando aquela força, aquele amor que vocês estão me dando. Fica firme e inscrever no canal, porque vai ter muita novidade esse ano pra vocês. Beijos. Tchau, tchau, tchau.